Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do Metrologia E aí a gente está dando continuidade ao vídeo anterior de forma bem rápida Algumas pessoas perguntaram se quisesse converter o valor decimal para polegada fracionária Agora a pergunta, quanto é que vale em pés a soma desses dois comprimentos Que aí no caso foi 4 polegadas e 1 quarto 4 polegadas e 1 quarto e o comprimento 2, 6 polegadas e 5 oitavos Então a gente somou os dois ali para polegada inteira e fracionária Então deu 10 polegadas e 7 oitavos E aí a gente converteu esse valor para ficar em pés E aí no caso ele ficou decimal, ficou aproximadamente 0,9 pés Já que um pé equivale a 2 polegadas E aí muita gente perguntou, mas se eu quisesse converter aqui de decimal para fracionária, tinha como? A mesma lógica da polegada fracionária Então você teria 0,90625 Multiplica por 128 e mantém a base 128 Considerando aí 128 divisões, mantendo ali a mesma proporção E aí nesse caso a gente teria 0,90625 multiplicado por 128 Que daria 116 Então a gente teria aqui na sequência 116 por 128 E aí agora é só simplificar 116 por 128 E aí você teria o 116 dividido por 2 116 dividido por 2 vai dar igual a 58 Vai ficar 58 O 128 dividido por 2 dá 64 E aí dá para simplificar de novo 58 por 2 dá 64 também 58 por 2 vai dar 29 E aí ficou ímpar 64 deu 32 Então seria essa conversão aqui Então em resumo Deixa eu colocar aqui de azul 10 polegadas e 7 oitavos É a mesma coisa do que 29 32 avos de peste Deixa eu colocar aqui um só Isso Então seria aí essa equivalência Com base aí na conversão E tem um valor decimal Que a gente verificou Como calcular no último vídeo Como ficou menor do que 1 pé Ficou menor do que 12 Menor do que 12 polegadas Então ali é só dividir um pelo outro Que você já chega no valor equivalente Então é isso Não deixe de se inscrever no canal Todos os dias vídeos novos Valeu